Decal 36, acessórios com um acessório que completa sua picape, o Santo Antônio, dessa vez um Santo Antônio especial para sua S10, é o Santo Antônio Keco K1, modelo 2016, ele é tubular duplo, ele já vem com essa grade vigia, com a proteção do vigia da sua picape, a tag mostrando mais detalhado, ele fica um pouco acima da caçamba, pois o Santo Antônio tem uma função de proteger a cabine em caso de capotamento, e é isso aí galera, só a Keco dá 3 anos de garantia, Decal 36 acessórios, a loja que tem prazer em atender.